E eu estou absolutamente conformado de viver num caminho estreito, numa porta estreita e pouco compreendido. Eu faço isso com consciência pacífica, me sinto maioria, mesmo não sendo, servindo Jesus com essa consciência e todo dia buscando crescer. Eu aqui cresci hoje em muitas coisas, cresci hoje em tantas outras coisas, jamais ficarei sem crescer. Aonde quer que haja verdade, aonde quer que haja sinceridade, meu coração está aberto para aprender, para absorver, para encarnar, para experimentar, sem colocar teto. Eu sou filho da Nova Jerusalém, do Apocalipse, que não tem telhado, é um céu aberto. A única coisa que entra é a luz do Cordeiro, iluminando a gente todo dia para crescer mais. E essa perspectiva de eternidade é de uma evolução sem fim. Ninguém terá uma bem-aventurança eterna em Deus que tenha limites. A gente está aqui, olha, com o símbolo da evolução. A gente veio de um elemento extremamente básico e olha onde a gente chegou. Essa tarde aqui é uma tarde que mostra a evolução do processo. Que nós estamos todos num caminho de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizagem. E bem-aventurado é aquele que não puser teto para si mesmo, nem dogma nenhum para si mesmo. E que cresça em tudo aquilo que seja e faça a vida melhor. É nisto que eu estou, é aí que eu fico e é para aí que eu quero andar e é nessa direção que eu me ponho. E eu concluo aqui o que eu teria a dizer. Obrigado, pastor. Rabino, palavras finais, fica à vontade para falar do teu livro, palavras finais. E vou deixar o Sheik falou pouco aqui, para ele ter o tempo que ele quiser aqui no final. Coitado, né? Ele escutou mais do que falou hoje. Mas vamos lá, Rabino, é contigo agora. O pouco que ele falou foi bastante. Exatamente, foi muito bom, muito bom. Obrigado. E a doçura, né? Aquelas palavras. Doçura, meigo, manso. Eu quero ressaltar novamente a importância da gente conversar justamente sobre as diferenças. Eu participei durante muito tempo e continuo participando de eventos interreligiosos onde só se toca no verniz. E não são ruins, também são positivos. Mas a gente não consegue muitas vezes chegar no âmago da questão. Quais são as diferenças? E eu acho que as pessoas muitas vezes não compreendem, não nos compreendem, porque a gente sempre fica no verniz. No superfície. Hoje, apesar de que talvez eu possa passar uma impressão talvez um pouco combativa. Não passou, não. Talvez, não sei. A palavra não seria combativa, eu acho que... Discussiva? Também não. Eu vi... Não sei se a palavra apaixonado seria a palavra certa. Também é certa. Mas são visões apaixonadas pelo que eu acredito. Eu vi com a sua personalidade. Exatamente. Eu quero dizer e quero deixar... É claro que eu achei muito proveitoso. Pastor, toda vez que o senhor falou alguma coisa aqui lá dentro, eu falei... Não. Eu preciso me colocar. Eu fiz isso porque eu me senti completamente à vontade. Sim. E porque eu acho que nós estamos numa época onde a gente tem essa possibilidade das pessoas estarem agora no outro lado do planeta. Talvez até fora do planeta. Ouvindo e conversando. Em Israel tem gente assistindo agora. Com certeza, eu acho que se a gente não fizer isso, vai ser uma pena. Eu fiquei muito feliz de ouvir as suas considerações. Não o conhecer pessoalmente. Fiquei muito contente. Cheio que a gente já se encontrou várias vezes. Espero que nós possamos nos encontrar muito, muitas outras vezes. Vilela, idem, muita gratidão. Encontraria vocês em Israel algum dia, hein? Já pensou? Vamos juntos. E dizer para todos o seguinte, eu compreendo que o ser humano é diverso, de verdade. Mesmo. No entanto, a gente vive em uma sociedade e não é só hoje em dia. Isso vem de... Acho que desde... Desde os primórdios. Desde os primórdios. Massificada. Massificada. E isso faz com que as mensagens sejam muito superficiais. As pessoas não compreendam qual que é realmente a proposta de cada religião. Eu ouço o senhor falar muitas vezes do amor. Eu ouço o senhor falar muitas vezes da justiça, da submissão a Deus. E do respeito. E do respeito. Eu falo muitas vezes do desenvolvimento. Do aprendizado. Do aprendizado. Do desenvolvimento. Dessa relação com Deus. Como um pai que quer ensinar o filho, que quer empurrar o filho a se desenvolver. E eu compreendo que essas propostas, independente dos dogmas que tem a ver com elas, que essas propostas vão se adequar a vários tipos de pessoas. Eu compreendo que existem pessoas que se adequam mais a essa visão. Outras se adequam mais a essa visão. Outras se adequam mais a essa visão. E devem ter outras visões também. E eu entendo e eu agradeço muito por esse fórum. Justamente por a gente ter conseguido expressar essas diferenças. Com amizade, com respeito, com carinho. Mas acima de tudo, como um ato de amor, de amor, perante os que estão assistindo. O que eu quero deixar aqui é isso. Amém. É esse amor por quem está assistindo. O respeito por quem está assistindo. De falar, olha, essa aqui é a essência do que eu tenho a transmitir. Eu acho que o que o pastor falou é muito importante. O que o Sheik falou é muito importante. O que o Vilela falou é muito importante. E o que o Vilela faz aqui é muito importante com toda a equipe. Menos o Paquito é importante. O Paquito foi embora. É. O Paquito foi embora. E é isso. Eu peço ao Todo-Poderoso, nosso Abba Supremo, nosso Pai Supremo, que abençoe grandemente esse espaço maravilhoso. Parabéns, parabéns. Tem uma luz aqui linda nesse momento. Que abençoe o pastor, o Sheik. Que abençoe o Vilela. Sempre preciso de mais bênçãos. Que abençoe o Lene. Aqui. Coloque a mão aqui, Rabiniano. Aqui, todo mundo. Aqui, vamos. A minha esposa, a Jaque. Exatamente. Muito obrigado por esse dia. E abençoe a todos, com muita luz, com muito amor, felicidade. Eu não queria estar em outro lugar que não aqui agora com vocês. Foi um momento muito bom. O Senhor te abençoe. Amém, amém. Que o Senhor faça respondecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor nos dê a paz. E que o Senhor nos dê a paz. Eu estou traduzindo para o hebraico o que o pastor falou. E que o Senhor nos dê a paz. Que a gente possa transpor todos os idiomas. E que a gente consiga se sintonizar na luz divina. Eu acredito nisso. E para mim são todos, todos, todos irmãos. A gente falou muito isso sobre irmãos. Antes do Sheik encerrar aqui. Eu, como estava de fora aqui, junto com o Leni, eu percebi essa visão apaixonada. E principalmente, a coerência do pensamento de cada um, do começo até o final. Houve uma coerência tão grande. E eu vi os pontos de intersecção. Eu vi quando as linhas separavam. Mas a coerência do começo até o final, dos três, é muito, muito grande. Eu fiquei muito feliz com isso. Que bom, meu irmão querido. E agora, contigo. O que menos falou, agora fica à vontade aí. Para fazer uma oração também no final. E as considerações finais. Bom, da mesma forma como nós iniciamos, encerramos agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Por mais uma reunião onde adquirimos conhecimento. E conhecimento, a pessoa cresce na diversidade, uma de duas. Ou a pessoa dialoga com o outro, ou ela descobre que ela estava errada. E ela não há vergonha nenhuma em ela mudar o caminho. Ou ela descobre cada vez mais que ela está correta e continua mais firme ainda naquele caminho que ela acreditava. Amém. Isso é convicção, né? Amém. Nós, como muçulmanos, acreditamos que o problema não é a religião. O problema está na má escolha do seguidor, do mau uso do seu livre arbítrio. Quando ele faz mau uso do seu livre arbítrio, ele dá uma má imagem para a religião. Total. Porque a religião é de Deus e Deus é perfeito. Então, quando ele coloca as suas regras, se nós seguíssemos, nós seríamos felizes e todos se amariam, e todos se respeitariam e todos conviveriam bem. Não existiria pobres ou não existiria necessitados, nem pessoas morrendo de fome, nem pessoas sendo assassinadas, sendo injustiçadas. Então, quando nós falamos que somos seguidores de Deus e agimos de forma incoerente, de forma errada, nós estamos dando uma má imagem à religião de Deus. E aí, muitas vezes, queremos, limpamos os nossos erros na religião. Porque nós não agimos coerentemente com a religião, com as leis determinadas por Deus. Então, quando eu, como muçulmano, digo que eu sou muçulmano e bebo, quando eu digo que eu sou muçulmano, quando eu desrespeito, quando eu digo que eu sou muçulmano e cometo injustiça, eu estou dando uma má imagem à minha religião. E assim, muitos fanáticos fazem. Não só com a religião islâmica, com o cristianismo, com o judaísmo, com o ateísmo, com o budismo. Quando as pessoas se desrespeitam, elas cometem injustiças. Haja vista que na Palestina, 14 séculos de convívio, você tem sinagogas milenares pré-islâmicas. Você tem igrejas milenares pré-islâmicas e que continuam em pé. Como é que elas sobreviveram a 14 séculos de império islâmico, de dinastia islâmica? Se não fosse esse respeito mútuo, quando houve desrespeito, quando houve injustiça, aconteceu e veja o que está acontecendo hoje, quando há lá na Palestina. Desrespeito. Quando existe desrespeito, há injustiça. Hoje, na Espanha, os muçulmanos ficaram 800 anos lá. Conviveram bem. Os cristãos, os reis cristãos enviavam seus filhos, os príncipes, para estudarem nas universidades islâmicas. Sendo que eles tinham guerras contra os muçulmanos. Queriam expulsar os muçulmanos e os filhos estudavam nas universidades. Eles tinham salvo conduto. Tanto que esses príncipes, quando assumiram os reinos, depois, trataram bem os muçulmanos. Eles viam como seus professores, eles estudaram com eles. Então, por isso que aconteceu. Mesmo na Inquisição, houve um tratamento um pouco mais ameno. Não digo que foi justo. Não foi. A Inquisição pegou judeus, pegou muçulmanos e, inclusive, cristãos. Muitos cristãos também foram vítimas dessa Inquisição. Quem fez isso? Quem usou a religião? Deu uma má imagem da religião. Então, quando nós, principalmente as pessoas que se dizem religiosas, elas têm uma conduta errada, elas dão uma má imagem à religião. Dão uma má imagem aos profetas. Dão uma má imagem a Deus. E aí, muitas pessoas odeiam ou se afastam de Deus porque acham que Deus é o mal. Não, Deus é o bem. As pessoas que agem de forma errada em nome da religião é que fizeram mau uso. E, assim, elas criaram uma má imagem. E é isso que nós temos que corrigir. Não acabar com a religião. Não acabar com as leis. As leis vieram para nos guiarem para o caminho, para ter um respeito social, justiça social, convivência social. Todas as regras que existem, elas são ali perfeitas porque Deus que colocou. Amém. E nós devemos seguir e sermos respeitosos, ter respeito mútuo e dar uma boa imagem. Quando eu falo, eu não tenho que falar mal da sua religião, eu tenho que falar bem da minha religião. Como é que eu falo bem da minha religião? Tendo um comportamento adequado. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Mas, pelo menos, na maior parte da sua conduta, tem que ser coerente com aquilo que você acredita. E, assim, estaremos fazendo aquilo que Deus quer de nós. Amém. 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 Muito obrigado. Obrigado demais, pessoal. Obrigado, Vila. Obrigado, Leni. Obrigado. Temos plateia hoje aqui. Agradeço a todos que vêm da mesa também. A você que está aqui com a gente hoje, que está vendo. Meus queridos. E imaginar que tem muita gente agora que está passando por dificuldade, por dúvidas. E eu tenho certeza que esse papo foi edificante para essas pessoas. Se alguém quiser, eu não sei, se alguém quiser me seguir no Instagram, no TikTok, no YouTube. Meu Instagram é Sheik Jihad. Pode seguir lá. Fique à vontade, fazer as perguntas que quiser. Não necessariamente precisa ser muçulmano. E pode discordar de mim também. Já sigo. Rabino Ventura está como Rabino Ventura. Rabino Ventura no Instagram, no Facebook Sinagoga Sem Fronteiras, no YouTube Sinagoga Sem Fronteiras, no TikTok, um dos dois que eu não lembro agora. Vai achar. E o seu livro que está vendendo... O livro na Davar, verbo, palavra, Davar, artigos judaicos. Tem esse livro, tem outro livro, Resgate sobre a história judaica do Brasil. E tem um monte de artigos maravilhosos também. A loja do filhinho, a lojinha. Caio está... O meu é Caio Fábio, Caio Fábio da Araújo Filho, em tudo. Ou então só Caio Fábio. Canal Caio Fábio no YouTube. E no resto, no TikTok é Caio Fábio, no Instagram é Caio Fábio da Araújo Filho. E tem todas as plataformas. Sigam essas três sumidades. Continuem com a gente aqui. Deem like, se inscrevam no canal. Posso fazer mais uma propagandinha? Claro, claro. A gente vai ter uma caravana para Israel. Opa. Quando? É 21 de junho. 21 de junho. Está em cima. É. E fim de dezembro. E a gente vai antes... Eu vou ter um em novembro. Em novembro você vai também? Novembro. 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 Então tá bom. Quem não puder em uma, vai em outra. É, exatamente. Tá bom? Será lindo conhecer Jerusalém, conhecer... Meu Deus do céu, Tel Aviv, Haifa, etc. É uma experiência que foi única na minha vida. Recomendo a todo mundo. Tinha gente que não era crente lá, que não acredita em nada, não tem religião. E mesmo assim fica emocionado. Porque é uma cidade, é um país com uma... Já levei um grupo de ateus. Nós moramos ali. É? É. É algo... Eu morei na cidade velha. Poxa. Lá, cinco minutos do muro. E é uma cidade construída em cima de outra cidade. Ele tem vários níveis. Tem um lugar que você vê. É, absolutamente lindo. Já levei um grupo onde quase todos eram ateus. E aí? E aí, depois do segundo dia, nós estávamos no Dominus Flavet, olhando para a cidade, e eu comecei a contar a história de Jerusalém desde os primórdios. Aí, quando eu acabei, eu vi alguns ateus caindo num pranto enorme. E aí eles vieram para mim e falaram, olha, eu não sei por que eu estou chorando. Mas, no mínimo, eu quero lhes dizer o seguinte, é que eu nunca tive uma experiência humana mais visceral do que essa. É fortíssimo. É, você pisar naquele solo lá, realmente. É um solo sagrado. E eu queria que você também, que chegou até esse final aqui, deixa comigo hoje, Lene. Porque, para provar que você chegou até o final, eu sei que você chegou até o final, escreva nos comentários amor e respeito. Saberemos que você chegou até o final. Então, fiquem com Deus. Beijo no cotovelo. E tchau. Amém. Amém. Amém.